Veja essa história que nós vamos mostrar agora. Acompanhe com muita atenção. Uma criança de 13 anos passou por vários exames e recebeu encaminhamento para fazer uma cirurgia urgente no ouvido. Você já teve dor de ouvido? Se você já teve dor de ouvido, você deve imaginar o que é a necessidade de fazer uma cirurgia no ouvido. Os documentos foram, depois de muito tempo, dessa confusão toda que você acabou de ver, você imagine, para fazer os exames, encaminhamentos, enfim, para preparar toda a documentação para fazer a cirurgia. A mãe da criança foi e fez tudo isso, pegou os documentos, entregou na unidade de saúde. Foram seis meses andando de um lado, andando para cá, andando para lá, com muita paciência. Quando a mãe do menino pensava que tudo finalmente estava resolvido, aí veio a surpresa desagradável. Ela descobriu que todos os exames, que o laudo e o encaminhamento foram perdidos no posto de saúde. Isso aconteceu na unidade de saúde da família Onésimo Pinto, no conjunto Jardim Centenário do Bugio, ali na avenida que vai para o Bugio. Agora, para que o menino seja operado a cirurgia, que era de urgência, que a mãe passou mais de seis meses para tirar os documentos, sabe o que é que vai acontecer? Vai ter que fazer tudo novamente. O Balanço Geral veio ao Conjunto Jardim, na zona norte da capital, para mais um relato do descaso com a saúde pública. Nós estamos na casa da Juciclete, essa senhora que está aqui. Ela chamou o Balanço Geral para reclamar, gente, que o Vinícius teve o seu tratamento interrompido, porque o posto de saúde aqui da região perdeu os exames e os encaminhamentos. Esse é um dos motivos dele não ter acesso ainda ao tratamento adequado. Qual é o problema do Vinícius? Ele tem perfuração no típano, perfuração típânica. E cada dia que passa eu vejo a necessidade que ele vai ficar surdo. E o descaso que acontece é que você vai no posto de saúde e quando você entrega todos os exames, todos os papéis, tudo. E eles perdem. Com a troca de gestão, perderam tudo. Está tudo aqui. E já estava encaminhado no caso para fazer a cirurgia? Já estava. Eu fui para a médica em 2016, em maio de 2016. Quando cheguei lá, que eu já tinha levado todos os exames, que ela já tinha marcado tudo. Ela me deu encaminhamento para ele ter avaliação com o típânico, né? Avaliação típânica com cirurgião. E ela já me deu o capaque tudo resumida, tudo feita. Ela só disse, ela me disse bem assim, olha, você só vai para o posto, o posto vai colocar o número do posto de saúde, tem um numerozinho, uma guiazinha. Que ela disse assim, só o posto tem que fazer isso aqui. Mas já veio tudo pronto, entreguei na mão da diretora. Ela foi, ela ficou com tudo dele. E nada, sabe? O tempo passava e a gente ia lá e ela dizia que estava resolvendo, que estava no sistema, que não sei o que, que faltava o sistema liberar e não sei o que. O tempo passou e quando foi agora que a gente foi lá, cansada, já fez um ano e cada dia que passa, piora. Você foi lá e os exames não estão no posto? Não estão no posto, ele disse que não achou, não tem no sistema. E que resposta eles deram a isso? Eles disseram que não podia fazer nada, que eu tinha que voltar novamente para a médica dele, para pedir novamente mais um laudo. Para ele poder fazer alguma coisa e sem, não, isso não aceito, não. E como é o processo para fazer essa marcação de exames? Foi quanto tempo que você conseguiu esse primeiro encaminhamento? Eu consegui esse encaminhamento, o primeiro encaminhamento, eu demorei quase cinco meses. Mas para o SUS liberar uma consulta, quer dizer que eu vou esperar mais cinco meses e a gente tem que marcar no posto de saúde e a pediatra. Então a pediatra vai, pede encaminhamento para o torrino e vai para o sistema. Do sistema, espera mais cinco, seis meses. Isso se o sistema demorar cinco, seis meses. Se não demora mais um ano, dois, três. E isso aí o tempo vai passando e a audição do meu filho vai se corrompendo, vai perdendo. E fica aí, o descaso é esse aí. E foi em caráter de urgência essa cirurgia? Foi em caráter de urgência, ele está perdendo a audição. Foi o laudo, o exame de 2016 mostrou que ele está perdendo a audição. Ele necessita da cirurgia urgentemente. O ouvido do meu filho usa secreção, ninguém aguenta. Ele chora, ele não tem amigo, ele não vai para a rua, ele não brinca com ninguém porque ele tem vergonha da secreção que sai dentro do ouvido. O remédio que ele usa é 35 reais, de dois em dois meses eu tenho que comprar. Porque é o único remédio que diminui. Porque ninguém aguenta. São anos de lutas, né? Para poder ter direito, para poder ter acesso, na verdade, à saúde, que é um direito. Então fica aí a reclamação dessa mãe, né? Esse pedido, né? Pela atenção dos órgãos públicos, órgãos competentes, o pessoal também do posto, né? Para que resolva essa situação, para que não se perca mais meses, até mais anos, em busca de uma cirurgia. Daniela Major, para o Balanço Geral. Bom, são 7 horas e 13 minutos. O Balanço Geral vai acompanhar este caso. Se possível, nós vamos levar até a secretária municipal da saúde, né? Você imagine que todo esse trabalho e os exames foram simplesmente perdidos. Será que essa mãe vai ter que fazer tudo isso novamente para fazer uma cirurgia que era de urgência? Coisas na saúde pública do Brasil. Coisas na saúde pública do Brasil.